Olá, amigo internauta ligado no site Carnavalesco, aqui está falando a Guilherme Eup, repórter do site. A gente está aqui no nosso Happy Hour do Carnavalesco, hoje recebendo o Rodrigo Pacheco, vice-presidente da Mocidade, e o Luiz Felipe, que é torcedor da Mocidade. Vem aqui, a gente vai bater um papo com o Rodrigo Pacheco, aqui no All In Sports Barter. Você que gosta de esportes, gosta de assistir esportes americanos, o FC, o futebol, é uma grande paixão nacional. Aqui, todas as transmissões que você pode acompanhar aqui, o All In Sports Barter. Como é que a Mocidade surge? Nascido e criado em Bangu, eu sempre vivi, acho que a Zona Oeste como um todo, ela vive intensamente, é uma cidade que ela invista hoje, a gente pode acompanhar isso bem nos ensaios de rua, aquela Praça da Guilherme lá, ficando lotada, e eu vejo ali as pessoas que foram criadas comigo mesmo, que viram crescer, que tem um bom caminho. Música 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 Música